E aí, gente, ó, caminha arrumada, já vamos dormir aqui na Kombi, vamos experimentar, né, ver como é que vai ser, né? Tá louco, cama nova, vou mostrar aqui pra vocês, agora a gente tem colchão de verdade, ó, colchãozão grosso, tá meio escuro porque tá de noite, tá, gente? Colchãozão, ajeitando tudo aí, os móveis novos aí, eita, ó, temos piso, rapaz, até piso nós temos agora, hein? Se ele não dormir essa noite aqui, gente, ele não vai dar sossego, tá? É, vamos experimentar, né, tem que experimentar, ver como é que vai ser, né, como é que a gente vai se comportar, que a gente vai se adaptar bem aqui, entendeu? Vamos ver, mas vai dar bom, tá, uma chuvinha lá fora, tá bem gostoso, o tempo tá bem fresquinho, tá vendo aí, tem até o cobertor aí, ó, tem o que fazer, né? Vamos encarar aí, vai lá, amor, deita lá. Gente, eu sinto bastante frio, tá? Então, antes de eu deitar, eu vou pôr minha meia. Meu pai amado, calorão danado. Não tá, não, tá chovendo e tá frio. Tá só chuviscando, nem tá... Nós estamos no sítio, aqui é frio. Vendo assim. Aí. Aí, caminha toda arrumada. Agora, eu vou subir pra cama também, né? Tudo no jeito, tudo certinho. Então, vamos lá. Vamos experimentar essa cama aí, vamos posar aqui. Pera aí. Vou chegar ali, eu já filmo mais pra vocês, pera aí. Aí, gente, ó. Vamos dormir agora, né? Tá na hora. Já é umas 10 horas da noite, já. Uma chuvinha. Tá bem gostoso. Tá bem fresquinho, bem de boa. A gente tá aqui na chácara, tá bom? Então, vamos fazer o teste aqui hoje. Vamos ver como é que vai ser aí, né? Como é que a gente vai se adaptar a essa nova fase da Kombi aí. Fazer o teste, né amor? Com certeza. Mas, ó, gente, tá parecendo que eu tô na minha cama, no meu quarto. É, tá bem gostoso. Bem gostoso. A gente caprichou bastante na medida da espuma do colchão, entendeu? No diâmetro dele e tal. A gente pegou um diâmetro bom, 10 centímetros. Pegamos uma espuma não muito dura, porque a gente já tinha ouvido falar os relatos aí da galera que se pegasse uma densidade muito dura e que daí ia ficar ruim, né? Então daí a gente optou por pegar a densidade 28. Olha, por enquanto, show de bola, viu? Vamos ver como é que vai se comportar durante a noite aí. Como que vai ser, né? Mas, por enquanto, tá tranquilo. A gente é meio que acostumado mesmo a dormir já num colchãozinho mais duro um pouco, né? Então, eu acho que vai ser de boa. Acho que vai ser bem sossegadinho. E daí, fizendo todos os móveis novos aí, né? O nosso novo modelo da Kombi aí. E ficou bem bacana, né amor? O que você achou? Tá uma delícia. Logo nós vamos ter viagens maravilhosas pra vocês, pra contar pra vocês. É isso aí, gente. Vocês vão curtir uma fase com a gente aí perfeita. É verdade. A gente tá planejando aí nossas férias e tal. Já tem um tempo já que a gente tá planejando. E até é por isso que a gente fez essa reforma na Kombi aí. Que é pra poder viajar. Vamos pegar uns 30 dias de férias aí. E vamos cair nesse mundão aí. Vamos pras praias, viu gente? Cada dia vamos passar numa praia nova aí. E vamos posando na Kombi, né? Vamos fazendo esse rolezão aí. E vamos mostrando pra vocês. Mas hoje é só o testezinho aqui. Com a Kombizinha aqui na chácara, parada, de boinha, tranquilo. Certo? Ainda não tá totalmente certo, ainda não. A gente tá ainda em fase de teste e tal. Estamos acabando já, sabe? Tá bem assim, nos finalmente, vamos dizer. Mas ainda não tá 100% pronta, entendeu? A gente ainda não carregou as nossas compras aqui. Os utensílios que a gente usa e tal. Então tá só os móveis aqui, sem nada dentro, entende? Hoje vai ser um test drive aí pra ver como é que vai ser. Na verdade, ele tá que não se aguenta de vontade de dormir na Kombi, tá? É por isso. Não é bem teste, não. É gostoso, gente, dormir na Kombi aqui. É bem gostoso, bem confortável. Tá gostoso, gente. O colchão tá gostoso. Tá tudo com silêncio. Porque aqui já é silencioso. É. Aqui na chácara já é bem tranquilo. Bem de boa. E dentro da Kombi, daí você não ouve muito barulho, entendeu? É muito bom. Muito gostoso. Mas tá bom, é isso aí. Vamos ver como é que vai se comportar a noite aí. Qualquer coisa a gente vai gravando pra vocês aí. Vai passando os relatos. Mas se correr tudo bem, só amanhã cedo. Que daí amanhã cedo a gente dá um depoimento aí pra ver como é que foi. E daí a gente conta como foi a experiência aí certinho pra vocês. Beleza? Então, até amanhã. Boa noite pra vocês. Até amanhã, pessoal. Até amanhã. Fica com Deus aí. Tchau, tchau. Aí, galera. Tomando cafezinho. E gostoso, hein? Tá louco. Falar a verdade, gente. Olha. Show de bola, hein? Gostoso, hein? Colchão. Aprovadíssimo. Ó. Show de bola. Bom. A gente escolheu bem, que nem eu falei pra vocês ontem, a espessura. Show de bola. Não é aquele colchão muito duro, entendeu? Não sei se eu falei pra vocês, mas esse é um colchão densidade 28, tá? A gente não pegou uma densidade mais firme. Porque a gente já ouviu relatos aí do colchão ficar muito duro. E ficar ruim pra dormir. Mas aqui ficou muito bom. A gente fez o colchão, mandou colocar uma capa em volta. Uma capa de coriço, acho que é. É tipo um corvinho, assim, sabe? Tipo um couro. Não é couro, mas é tipo um couro. É... Acho que é coriço o nome, se eu não me engano. Mas ficou muito bom. Ficou show de bola, viu? Olha. Bem gostoso. Uma noite boa. Só assim, a gente tá acostumado na cama, você dorme esparramado, né? Você dorme esparramado, abre os braços, perna, aí você dorme... Aqui não, aqui você já tem que dormir um pouco mais concentrado, né? Vamos dizer assim. Você não pode dormir tão esparramadão que nem na cama. Mentira! Ele dormiu esparramado sim, eu garoto. Ah, foi muito bom. Foi gostoso. Tá aprovado. Ficou show de bola. A gente colocou aquele suporte embaixo. A gente... Antes a gente usava o mesmo banco da Kombi, né? Aí agora a gente colocou aquele suporte, aquele estilo, aquele rock'n'roll bed lá. Ficou muito bom. Ficou bem firme. Ficou bem bacana. Então, ó, a gente tá sentado em cima do rock'n'roll bed aqui, ó. Tá vendo? Tá firminho, nem mexe. Ficou show de bola, né amor? Eu amei, nossa. Ficou pronta pra ir pra praia. Já podemos viajar. Tá pronta pra ir pra praia. Ainda faltam uns dias ainda. Se Deus quiser, daqui a dia a gente vai. Mas ficou muito bom. Dormir dentro da Kombi, aquele silêncio, aquela paz, você quase não escuta. E tá bem fresquinho hoje, tá bem gostoso, né? Eu liguei um ventiladorzinho aqui só pra... Ventiadorzinho não, é um cooler, né? Que eu comprei. Deixa eu mostrar. É um coolerzinho assim, ó. Cooler de... De... Computador, entendeu? Coloquei ele aqui. Liguei o fiozinho nele. Ele ficou jogando o ventinho bem fraquinho em mim. Foi show de bola. Ixi. Dormimos a noite inteira sossegadinho, tranquilo. Bem de boa. Bem sossegadinho, mesmo. Só a noite, ó, tinha um pernelongo aqui que me atrapalhou. Dei um... Dei não, ele deu umas mordidas nos meus pés aqui. Aí tinha essa cobertinha fininha da Juliana aqui. Joguei ela por cima nos meus pés aqui e nas minhas pernas. Show de bola. Só sucesso. Só aproveitar. Mas ficou muito bom. Ficou gostoso demais. O espaço também ficou bom. Não ficou apertado pra nós dois, né? Não, de jeito nenhum. Não, não ficou. A gente consegue dormir sossegadinho assim, ó, entendeu? Tranquilo, bem de boa. Não ficou apertado. Às vezes fala assim, ah, uma noite você não vê diferença. Não sei como vai ser nossa viagem aí de 30 dias. Mas essa noite eu dormi muito bem. Eu me senti como se eu estivesse na minha cama mesmo. É. Não reclamo, não. É, sim, tá. Tá muito bom. Tá bem gostoso mesmo. Bem tranquilo. Até mesmo porque o espaçoso é ele. Então, assim, quando a gente tá na nossa cama, que é bem maior, eu fico no mesmo espaço que eu tô aqui. Então, eu tô no lucro. É, aqui na cama você rola pra lá, rola pra cá e tal. Aqui também dá, né? Você rola. Mas aqui o problema é o quê? Se você rola, se você se mexe, já mexe a combi toda, né? Quer dizer, já acorda ela, né? Na cama não. Na cama eu podia me mexer, que daí eu não acordava ela fácil, né? Mas aqui, se você rola mexidinho e você dá, já mexe a cama inteira. Mas tá bom. Foi show de bola. Foi muito bom, muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, tá? É um vídeo que a gente fez o teste aí pra ver como que ia ser a nossa adaptação aqui, né? Se a gente ia gostar da cama ou não. Primeiro vídeo dormindo literalmente aqui em cima da cama. Mas foi show de bola, viu, gente? Foi muito bom. Beleza? Então é isso aí. Se você gostou, deixa o seu like, curte, compartilha. E mais importante, galera, se inscreve no canal. Dá essa força pra gente aí. Tá bom? Valeu? Até mais. Até a próxima. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Só faltou o mar. Meu pernilão tá entrando aqui. É, só faltou o mar. É, eu vi um pernilão entrando aqui mesmo agora. É, eu vi um pernilão.